Música Enquanto a regrações eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar Por que não te esqueço? Não te esperava se fingir Deixe-me guardado nesse nosso amor Sei que eu te peço Ó, eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda a minha vida me ser A gente quer descrever Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda a minha vida me ser A gente quer descrever Eu já perdi tudo pra te convencer A gente quer descrever A gente quer descrever É, a gente quer descrever Toda a minha vida me ser Não tem uma golação Toda a minha vida me ser Ah, eu vou chorar, quero chorar Por que não te esqueço? O que não te esqueço? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.